Perceber bolhas de água na parte íntima pode ser bastante assustador, mas vamos manter a calma. As feridas na parte íntima, na realidade, podem ser desde bolhas causadas por herpes, até mesmo sintomas de outras condições de saúde, como sínfilis, cancro mole ou reações alérgicas. Além disso, algumas bactérias mais comuns podem causar feridas que parecem áfricas na região genital. Ou seja, existem muitas possíveis causas. Por isso, o primeiro passo é procurar um médico urologista. Além de um diagnóstico preciso, você também será direcionado para um tratamento certeiro. Nessa questão, a OMS pode te ajudar. Nossa equipe de médicos urologistas está pronta para te atender online do conforto da sua casa. Marque já uma consulta.